Tudo bom meus queridos, Wagner Flan aqui com vocês, então vamos lá para um vídeo da nossa playlist Clico Onde, né? Hoje nós vamos conversar sobre a questão de nós termos um drive compartilhado com uma outra pessoa ou com nossa equipe no trabalho. Essa dúvida, na verdade, essa dica que eu vou dar para vocês, que a gente vai conversar um pouquinho, vem de uma dúvida de um vídeo que eu coloquei aí no canal sobre o Google Drive, tá? E essa é uma dúvida bem recorrente, né? Antigamente, quando nós tínhamos uma pasta compartilhada, o nosso documento, ele era armazenado nas duas contas. Na conta de origem, que a pessoa que está compartilhando subiu, e na conta de destino, ok? Hoje não, hoje na conta de destino não fica mais, só fica se vocês passarem a propriedade do arquivo. Por isso que em muitos locais, quando nós temos um drive que a gente cria para a nossa equipe, ou tem o drive lá da empresa, acaba ocupando o nosso espaço nessa conta. Por quê? Porque nós temos uma conta normal do Google, certo? Mas primeiro, deixa eu mostrar para vocês, tá? Um exemplo bem prático. Estou aqui com o meu drive aberto, e essa aqui é uma outra conta minha. Pera aí, aqui, tá? Deixa eu fechar essa aqui. Essa aqui é uma outra conta minha. Beleza, tá? Aqui eu tenho algumas pastas, por exemplo, tá? E aqui eu tenho minha outra conta, que está totalmente vazia. Normalmente, o que nós usamos? A gente vem aqui em meu drive, né? Certo? E aí a gente vai criar uma pasta. Vou criar uma pasta aqui chamada compartilhamento trabalho, ok? Ó, criei compartilhamento trabalho, tá? Deixei essa pasta para ser compartilhada com outras pessoas. Vou mandar para ser compartilhada com a minha outra conta, com poderes de edição. Beleza. A minha outra conta vai ser notificada, tá? Vai receber a notificação referente a isso, certo? E aí, o que eu vou fazer? Onde eu posso ver primeiro, né? O que foi compartilhado comigo? Clicando aqui em compartilhados comigo. Ó, compartilhamento trabalho. Beleza, tenho ali. Agora eu vou subir alguma coisa para cá. Deixa eu pegar um upload aqui. Vou pegar, por exemplo, essas capas aqui. É que os vídeos que eu tenho são muito grandes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que mais eu tenho aqui? Minhas capturas de tela. Tá? Vai ter que ser esses aqui mesmo, tá? Vou pegar essas imagens aqui, por exemplo. Ó. Dei abrir, tá? Deixar ela subindo. Vou subir bem rapidinho. Tá? O que acontece? Vocês são o proprietário do arquivo, tá? Então, o espaço, mesmo sendo uma conta compartilhada, não importa se é e-mail da empresa, ok? Vai ficar ocupando o espaço da conta de quem? De vocês. Não vai ocupar o espaço da conta da empresa. Se a gente vir aqui, ó. Ó. Eu vou lá, ó. Posso atualizar aqui. Olhem lá, ó. Isso aqui é uma conta gratuita, né? Ó. Zero bytes. E os nossos arquivos estão lá. Tá? Por quê? Quem que é o proprietário é a outra conta. Como que vocês resolvem isso? Certo? Um dos aspectos, tá? Na verdade, tem duas formas de resolver isso. Da forma gratuita que eu brinco, né? Que vocês vão continuar com as contas de vocês, certo? Mas, ao mover um arquivo pra lá, vocês vão selecionar os arquivos. Vão clicar em compartilhar, ó. Compartilhar ali. E aí, aqui, ó. Pra dono da conta, que é esse aqui, ó. Que tá com o editor. O que eu vou fazer? Eu vou transferir a propriedade, tá? Então, no momento que eu vou transferir a propriedade, eu mando a transferência da propriedade. Ó lá, ó. Ele vai perguntar de todos eles, tá? Que eu selecionei todos, tá? O ruim, pessoal, é que é assim, ó. Tu tem que passar a propriedade da pasta e a propriedade dos arquivos. É chato, sim. É chato, mas de forma gratuita é essa a alternativa. Cliquei em OK. Tá? Ó lá, ó. Tá? Vou dar um atualizar aqui, ó. Quem que é novo proprietário? Vamos ver. Ó. Não carregou ainda. Ó, já trocou a conta do novo proprietário. Certo? E a conta daqui, tá? Eu quero o proprietário. Deixa ele atualizar aqui. Vamos lá. Atualiza aí pra nós. Tá? Não atualizou ainda. Tá? Esperar uns minutinhos, às vezes demora um pouquinho. Tá? Muitas vezes a gente recebe até o próprio convite. Deixa eu abrir aqui o e-mail que vai aparecer referente à propriedade. Ó lá, ó. Ó a pasta compartilhada. Essa é a minha outra conta. Deixa eu abrir aqui a conta. Ah. Tá? Ó. Ó, convite para ter a propriedade. Tá? Ok, tá? Pode que se quiser, pode dar um responder. Ali, ó. Tá? Não tem solicitação. Já pertence a mim. A propriedade. Tá ok. Vamos lá de novo. Volta. Ó. Ó. O Google aí mudou. Às vezes demora um determinado tempo. Tá, pessoal? Ah. Mas é assim mesmo. Tá? Não adianta. Às vezes demora. Então vamos lá de dar um compartilhar. Vamos de novo. Ó. Proprietário pendente. Tá? Tá dando como pendente. Atualização. Tá? Olha. Já deu como convite aceito. O legal é que ele sempre cai para outra conta, né? Tá? Vamos lá. Mas tá difícil, hein, Google? Né? Deixa eu voltar aqui para a minha conta do Aja Eutier. Tá? Ó lá, ó. Tadã. Ó. Você terá função editor até aceitar a propriedade. Diz-se independente de você. Nã, 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 nã. Tá? Clicar em responder. Tá? Ó. Você não tem solicitações. Tá? Tá dizendo que tá tudo ok. Tá? Mas ele não transferiu. Por que não transferiu? O Google ainda continua tentando abrir na minha outra conta, né? Que dificuldade. Só deixa eu dar pausa aqui para abrir no navegador separado. Pera aí. Pronto, pessoal. Eu tive que abrir em outro navegador. Tive que desconectar das duas contas e conectar de novo. Porque o Google sempre mandava verificação referente à conta minha de origem. Que eu tenho mais uma no computador, né? Mas, enfim. Ó lá, ó. O que ele deu? Eu fui lá, cliquei no convite aqui, ó. Responder o convite, tá? Após responder o convite, ele abriu aqui. Ele fala para o quê, ó. Solicitações e propriedades. Selecionando arquivo com a propriedade que você deseja aceitar e compartilhar. Tá? Ó. Compartilhamento de trabalho. tá, então vamos ver se eu posso selecionar todos eu não posso selecionar todos e dar aceitar, Google me deixa ó, selecione clique para aceitar tá meu Deus, Google, que dificuldade compartilhar mover, remover, copiar pronto, é aqui ó, clique em cima dele, clique em compartilhar ó ele passa, tá vamos ver se eu posso fazer isso com todas tá, Google diz pra clicar ali em mais ações, vamos ver compartilhar compartilhar links vamos ver, ó lá ó, agora abriu, tá pessoal aquela não tava abrindo, só que olhem o que eu tive que fazer, tá em vez de ir um por um clicar e compartilhar pra aceitar a propriedade seleciona todos botão direito, compartilhar compartilhar aceitar a propriedade dá aceitar agora sim finalmente ô Google, vocês podiam facilitar a vida aqui, hein tá, ó, agora os itens pertencerem a mim beleza, vamos lá na outra conta pra dar uma olhadinha, né ah, cadê nosso drive? aqui, ó o drive da nossa conta ó, agora eu sou o proprietário da outra conta tá, aqui a proprietária já eu cheguei pronto, finalmente desculpem a demora, pessoal pela minha outra conta como eu tenho uma conta pela empresa é muito mais fácil quando eu recebo uma solicitação simplesmente eu só dou ok no e-mail e ele já vai embora, tá não tem que fazer isso porque lá as contas são pagas tá enfim, pessoal é isso que vocês tem que fazerem tá, então assim o espaço ó lá, ó seis mega não usa na conta origem depois que aceitarem vai pra conta me fugiu o nome agora vai pra conta de destino tá, pra conta que vocês querem que fiquem os arquivos ó, quem é o proprietário aí tu as permissões qual que é a outra alternativa a outra alternativa é usar o Google com drives compartilhados tá esse dos drives compartilhados pessoal é uma alternativa que como que ele funciona tá, aqui ó aqui é um drive compartilhado certo ó, cria drives compartilhados esse funciona da seguinte forma esse no gratuito vocês não podem usar vocês tem que pagarem qual que é o problema dele nós na empresa nós temos os drives compartilhados são drives da equipe então toda propriedade do documento ele fica para a empresa tá então nós temos a organização e temos as contas das pessoas na organização então a gente faz assinar tudo ao Google Workspace assina as contas as contas normais não podem na verdade as contas normais elas podem acessar elas podem ler e podem editar um arquivo mas elas não tem permissão para fazer upload esse que é o grande problema dos drives compartilhados é uma alternativa do Google mas é uma alternativa que força tu ter o Google Business para todas as pessoas que vão fazer upload essa é a parte chata isso sai caro não me lembro quanto tá o valor agora mas deve estar uns 10 dólares 10 dólares por conta então assim 10 dólares por conta mais Workspace e acaba que para uma empresa sai caro mas ele é bem simples tanto o acesso Google Drive lá à esquerda em vez de nós termos esse nosso menu daqui meu drive ele vai ter um menu extra que é drives compartilhados me desculpem assim eu não posso mostrar pela mesma conta da empresa daí lá nos drives compartilhados eles clicam em novo e criam uma pasta nessa pasta tem várias e várias opções que vocês podem criar como aqui ó administrador administrador de conteúdo colaborador comentador eleitor isso pode dar para qualquer pessoa mas lembrando que a opção de fazer upload só funciona para quem tiver conta Business não é para qualquer um só conta Business então tem que ter esse cuidado e isso em mente certo? que pena só que eu não posso mostrar para vocês não posso mostrar pela minha conta da empresa ok? mas acho que deu duas soluções aí para vocês vocês podem até entrar em contato com o suporte do Google suporte de acessibilidade que tem ali para aprender como usar aqui dar uma olhadinha quanto custa hoje o Workspace deixa eu clicar aqui vamos ver se ele vai dar preço aqui é que aqui tu coloca empresa colocar de 2 a 9 no Brasil é que tem que fazer todo o cadastramento essa aqui é a parte chata para então chegar na parte dos valores se vocês quiserem dar uma tentadinha para ver os valores fica por vocês e pode fazer um teste por 14 dias sem cobrança mensal para vocês verem como é que funciona é uma alternativa que nós temos isso porque um grande problema que nós temos em empresa é assim a gente troca alguém de setor ou alguém é desligado e como está nas contas particulares as coisas ficam nas contas particulares essa é a parte ruim quando a gente tem um drive compartilhado a gente faz esse controle então a gente tem os drives compartilhados lá por equipe e faz esse controle e não tem problema de perder nenhum arquivo enfim espero ter ajudado um pouquinho vocês aí ok aproveita aí dá um curtir no vídeo compartilha esse vídeo coloca um comentário se te ajudou tenho certeza que a pessoa que me fez a pergunta vai ajudar bastante abraçamos queridos e até mais tchau tchau